cinquenta reais. Olá, meus seguidores, tudo bem? Acabei de terminar uma corrida agora. Seu nome mesmo é? Lindomar. Lindomar, pessoal. Então, agora vocês já sabem, né? Lindomar é um motorista de Uber sensacional. Quando tu estiver precisando de uma viagem, pode chamar o Lindomar que ele vai, tá bom, pessoal? Cheiro, tchau, tchau. Pronto, seu Lindomar. Eu fiz uma postagem aqui no meu Instagram que vai bombar. O seu Uber vai ser chamado o tempo todo, não é? Agora eu preciso de cinquenta reais. É no Pix. Não, moço. Aqui, ó, eu sou uma influência digital, sou muito famosa. As pessoas vão chamar o seu Uber. Já tá paga a corrida, viu? Se eu precisar colocar cinquenta reais de gasolina agora no meu carro, isso daí não vai me pagar. Mas, moço, veja como já tá o vídeo curtido, ó. Mil visualizações já, tá vendo? Não se preocupe, não. Ó, você vai começar a chamar já. Não acredito muito nisso, meu. Preciso do dinheiro, por favor. Tá bom. É Pix, né? É Pix. Pode parear aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui o vídeo, viu? Pronto, já paguei. Deixa eu aí o vídeo. Não, já paguei, já paguei. Oi, amiga. Oi, tudo bem, sim. Ei, eu já fiz aquele negócio como você me falou, viu? Isso, é. Eu coloquei o veneno na comida como você me falou. Isso, é. Acho que uma hora dessa ele já tá começando a comer. Isso, é. Eu coloquei no ovo o veneno como você me falou. Acho que uma hora dessa ele já tá quase batendo as botas. É, eu coloquei no ovo. Uhum. É, isso. É, mulher, porque aqui em casa eu tava com tanto rato. O quê? Não, a cara é pior. Só um veneno mesmo que você me deu, viu? Isso, obrigada, viu, amiga? Que é isso, meu filho? Tá bom, tchau. Pensei que era o veneno na minha comida. Oxe, tá sonhando, né, amor? Já tava aqui pensando que ia morrer, já. Oxe, pelo amor de Deus. É aquele que tá lá no chão, empurrado. Sara, o lixo passou cedo hoje. Não deu nem tempo da gente colocar lá fora. Agora só eu não posso ouvir agora que o lixo passasse. Tanto lixo, mas não sei não, né? É. É? Pai, cuidado, é bosta pra não pisar, pai. Isso é bosta? É, é bosta. Não, isso não é bosta não. É bosta sim, pai. E aí que no jeito. É, parece com bosta, mas bosta não é bosta não, sabe? Tem cheiro de bosta. Mas não é bosta não. Como é que isso não é bosta? É, é bosta também, cara. Ainda bem que você me avisou antes de eu pisar. Viu, filhas pisaram nisso aqui agora? É, eu... O... 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 Obrigado.